Olha só, turma, desde o início da pandemia, um grupo de cientistas estuda o efeito de vários medicamentos em pacientes internados com Covid-19. Centenas de milhares de doentes e uma pergunta. O que fazer para ajudá-los, para melhorar os sintomas? O trabalho dos pesquisadores da Universidade de Oxford começou em março do ano passado com pacientes internados no Reino Unido. Ou eles, ou as famílias, tinham que dar consentimento para a pesquisa. Um grupo de pacientes tratados com um determinado medicamento é comparado com um grupo do mesmo tamanho que recebe apenas o tratamento convencional. Em cada um deles, os pesquisadores buscam incluir pessoas com idade, sexo e histórico de saúde diferentes. A grande descoberta foi a dexametasona. O medicamento ajudou a reduzir em um terço a mortalidade em pacientes hospitalizados. Foi o resultado mais animador das pesquisas. Além disso, mostrou também uma menor duração de hospitalização e mais probabilidade de auto-hospitalar com sucesso, menos progressão para doenças severas, menos necessidade de ventilação evasiva e menos necessidade de hemodiálise. Doutor Guilherme é um dos pesquisadores envolvidos nos estudos, que revelaram resultados promissores também para o tocilizumab, medicamento intravenoso usado no tratamento da artrite, mas apenas para casos específicos de pacientes com covid em estado grave. Quase 40 mil pacientes participaram dos testes, que descartaram várias possibilidades. A azitromicina, o coquetel lopinavir-ritonavir, também usado no tratamento de pacientes com HIV, o plasma convalescente, a amostra retirada do sangue de pacientes que já tinham anticorpos de uma infecção prévia, e a hidroxicloroquina. Todos foram reprovados. Este último com um detalhe que chamou a atenção dos pesquisadores. Vimos que foi um número maior de mortes nos doentes a que receberam a hidroxicloroquina. Não conseguimos dizer com absoluta certeza de que a hidroxicloroquina contribui para a morte destes doentes, porque os números não são tão diferentes assim. Mas há, sem dúvida, um potencial sinal problemático em termos de segurança destes fármacos. A ivermectina, cujo uso para tratar ou prevenir a covid-19, já tinha sido descartado pela própria farmacêutica que produz o medicamento, sequer passou pelo crivo do Comitê Científico do Reino Unido para que testes fossem feitos em pacientes. O Comitê Independente leva em conta fatores como segurança e evidências. Os pesquisadores da Universidade de Oxford aguardam agora o resultado da pesquisa feita com aspirina em pacientes doentes. E já tem aprovado os estudos com pelo menos outros três medicamentos. O grupo envolvido no chamado Recovery Trial, o maior projeto do tipo no mundo, considera que nenhum medicamento tem capacidade de impedir a infecção ou de tratar precocemente a covid-19. Ao utilizarmos fármacos sobre os quais não sabemos se eles têm eficácia e relativamente aos quais desconhecemos a segurança, estamos a colocarmos a nós e aos outros em risco. O único tratamento que comprovadamente funciona para não ficar doente é a vacina. Até chegar sua vez, não há outro caminho a não ser se prevenir.